Como vai ficar essa expressão quando a gente simplifica? Primeiro a gente vai relembrar aqui da relação fundamental da trigonometria. A gente vai usar isso daí para resolver. E aqui a gente tem uma multiplicação. Na parte aqui de baixo a gente vai fazer a distributiva. 1 vezes 1 vai dar 1. 1 vezes menos cosseno de x é menos cosseno de x. Cosseno vezes 1 é cosseno de x. E cosseno vezes menos cosseno vai dar menos cosseno ao quadrado de x. Na parte de cima, essa multiplicação eu não vou poder mudar muita coisa não. Agora nota que a gente tem aqui, cosseno positivo com cosseno negativo. Cancela. O que sobrou aqui embaixo? 1 menos cosseno ao quadrado de x. O que vai acontecer se eu passar esse cosseno aqui para o outro lado? Ele vem mudando de sinal. Então nota que 1 menos cosseno ao quadrado de x vai dar seno ao quadrado de x. Então aqui nessa fração o que sobrou? Seno ao quadrado de x vezes cosseno ao quadrado de x sobre 1 menos cosseno ao quadrado. Que a gente viu ali que é o seno ao quadrado de x. Corta aqui, que é a mesma coisa. O que sobrou? Letra C de Cláudio.